E eu quero mostrar pra vocês lá embaixo, agora vamos descer, vamos descer agora lá pra baixo, no sótão que acaba e que sai aqui, que tem essa porta aqui, seja bem-vindo! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ricardo por aqui, domingão aqui na França, olha o tempo! Tempo nublado, mês de agosto aqui na França, e esse tempo, normalmente, na hora pra estar assim, em agosto na França, costumam fazer bastante calor mesmo, e não é o caso! Mas nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês, a academia que eu montei aqui no sótão da minha casa, aqui onde eu moro aqui, tem um sótão né, vou mostrar pra vocês, e eu vou mostrar pra vocês a academia que eu montei! Devido a essa pandemia né, muita academia fechou, muita coisa fechada né, ficava um tempão, e eu queria fazer esporte, então eu resolvi criar essa academia, eu vou mostrar pra vocês essa academia em detalhes, pra vocês verem como ficou! E se você é novo aqui nesse canal, eu vou pedir pra você deixar seu joinha, inscreve nesse canal se você não é inscrito ainda, deixa aqui seu comentário, abaixa esse vídeo, me fala o que você achou do vídeo! Olha aqui ó, o que nós estamos fazendo aqui, fogão a lenha, nós já sou aqui um gostelinho de porco, a Biazinha balançando, o Wilco balançando ela, recém chegar aqui na França, aqui dia nós vamos fazer um vídeo com ele, ele vai contar um pouco da história dele ali, como é que ele veio parar aqui na França pra vocês, fazer um vídeo hein, olha aí a Biazinha aí, o Bezinho também, aproveitando o calor né, calor não né, é adumbrado, é mais ou menos calor, a Melri, beleza? Bastante tempo aqui na França também, quanto tempo na França? Morai 5 anos, depois voltei, já tem quase 3 anos, 3 anos, então beleza, fazer um vídeo depois com ela também, pra ela explicar um pouquinho da história dela aí pra nós, aqui na França. Com certeza! Bom, aqui é onde eu moro né, você já deve ter visto essa casa aqui, tá vendo aquela janela lá em cima lá? A janela dos quartos, mas eu moro numa telhada, é verdade, ó, a janela aqui nos quartos, o povo aqui é doido, casa do vizinho ali, geladeirinha, geladeirinha no grau ali né, cervejinha gelada, olha aí, a Mar já dando jeito aí, como é que ficou com a costela, Mar? O que é a costela aí? É um leitão puruca, vou fazer pelo amor de Deus. Ah, é leitão puruca, falei pra vocês errar, é leitão puruca então, como é que ficou esse leitão puruca, Mar? Ficou bom? Vamos ver, eu vou dar pra pouco, vou jogar no viva quente, agora. É assim ó, agora eu vou colocar mais um pouquinho no forno, e depois eu vou jogar no arroz, ele tá bem quente pra pururucar o forno. Você vai ficar bom ou não? Dá uma olhada, dá uma olhada só. A Mar é especialista nisso aí, a Mar é especialista nesse negócio aí, ó. E esse que eu nunca fiz não, doido. Não? E esse aqui não. Mas vai dar bom não? Vamos ver. Olha aí gente, o leitão puruca. Comprei um leitão no coxo, quem não viu o vídeo passado, comprou naquele no mercado que eu filmei pra vocês no vídeo passado. Quem não assistiu já vai lá assistir o vídeo. Ó, acabamos de cortar a grama aqui hoje, ó. Nós demos um grau na graminha, tava alto. Olha o tempo, ó. Tempinho inubrado, saiu um solzinho, agora já tá meio escuro novo, tá querendo chuva. E eu quero mostrar pra vocês, lá embaixo, agora vamos descer. Vamos descer agora lá pra baixo. No sótão, né, que acaba e que sai aqui, né, ó. Que tem essa porta aqui. Dá uma olhada. Seja bem-vindo. Sender do Ski, vamos descer pra baixo, ó. Vamos descer, vamos descer. Tem que descer pra baixo, né, dá pra descer pra cima. Ó, vamos descer então. Vamos descer. Bom, olha aí, ó. Chegamos aqui no sótão aqui. Está embaixo da minha casa, tá, pessoal? Aqui, eles usam, os franceses usam muito isso aqui. Tem a cave, né, embaixo. Uso muito aqui. No Brasil não tem, não costuma ter isso aí muito, né, que é o sótão, né. E aqui eles usam bastante. Então ali sobe pra cima. Nós estamos embaixo aqui, né. Na área de baixo da casa. O que nós fizemos aqui, ó. Já está na rede aqui, ó. A Maira gosta da rede, ó. Para os crianças brincar. Instalei essa rede aqui, ó. E as crianças vêm aqui brincar. A Maira quando está cansada, ela vem aqui dormir também, ó. E é grande. Esse sótão faz todo o tamanho da casa da parte de baixo, ó. Aqui é um lado. E aqui está a academia. Academia no sótão de casa. Dá uma olhada aí. Academia no sótão. O que vocês acharam? Essa academia. Encontrei um preço bom, né. No site de anúncios que tem aqui. Então eu comprei um preço bem em conta mesmo. Isso aqui tudo saiu pra mim por 400 euros, na verdade, né. 400 euros, né. Se fosse comprar novo, saia bem mais caro. Essa máquina aqui é de fazer peito, né. Trabalha bastante coisa aqui, né. Trabalha outras coisas, né. Tríceps, bíceps. Trabalha as pernas. Não, olha aí. Esse aqui trabalha as pernas. Também R$60 aqui. Porra. Não, olha essa perninha. Mais perna de grilo, né, velho. Meu Deus do céu. As pernas estão finas. Tem que trabalhar mais as pernas, hein. Tem brinquedo da criançada que vem aqui brincar. Ó, aqui tem mais peso aqui. Tem outros pesos ali. Tem outro aparelho aqui que eu ponho aqui também pra trabalhar as costas. Ó, esse aqui é o Subino. Fiz o equipamento aqui. Durante a pandemia eu fiquei de boa fazendo exercício aqui. E fazendo exercício eu aproveitei bastante. Não preciso nem ir pra academia agora, né. Tem um saco de pancada também. Oi. A Bia. Olha o Bia, chegou aqui. Meu balão só forte, a Bia. Não acredito. Eu vou fazer ela, caiu. A Bia caiu? Sim. Não acredito, Bia. Vamos lá ver isso aí então. O que aconteceu? Vamos lá ver, a Bia machucou? Sim. Meu Deus, tá falando que a Bia machucou lá em cima. Vamos lá ver então, tá? Então pula-pula também que nós compramos pra molecada brincar. A molecada se diverte com esse pula-pula, né. O Bia brinca. Bastante atração. Ali, ó. Já vai pular, né, Bia? Pula. He, he, he. Queimar caloria, né. Queimar energia. Vizinho gosta desse pula-pula, hein. Agora tá fazendo mais ou menos bom, né, o tempo. Fica mais ou menos. Mas quando o inverno não tem sol, chove direto. Quando tem espaço assim pra fazer, né, põe a academia e pula-pula embaixo, é muito bom. Olha quem chegou aqui. A Biazinha. Bia. Fiquei sabendo que você caiu lá no balango. Verdade, Bia? Você caiu lá no balanço? Machucou? Fala pro papai se você machucou. Fala. Onde você machucou, Bia? É na França, bem caro, né, alugar casa. Essa casa aqui eu pago 1.200 euros por mês. É um valor alto. Quando você pode morar em casa, é bem melhor. Pra quem tem criança, que nós pode ter o parquinho lá em cima, né, um balango, uma área de lazer pras crianças. As crianças aproveitam bastante. Claro, pra quem chega, né, não é vantagem de morar em casa. Pra quem é recém-chegado, é bom alugar um apartamento aí, que nem sozinho de vaga, né, em algum apartamento, pelo menos de início. Se você não faz parte ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo. Entra pro nosso grupo no Telegram. Tem bastante dicas legais lá. Já entra nesse grupo. E se você é novo nesse canal, não deixe de se inscrever. Tem muitas dicas legais por aqui. Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, abaixa esse vídeo. E nos vemos em outro vídeo.